Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música A Brigada Militar atuará nesse evento aqui, somente no evento com 20 homens! Esperamos contar obviamente com a compreensão da população, das pessoas que façam o carnaval para se divertir! Sem brigas, sem arruaças, preservando o patrimônio público, principalmente o respeito entre as pessoas, entre as famílias! E essa é uma data festiva e é onde todas as pessoas têm que se divertir! Manerem ali quando ingerirem bebida alcoólica, se porventura beberem e não assumam a direção de veículo! E cuide da segurança! A Brigada Militar, há mais de 170 anos, cuida da segurança da nossa comunidade! E aqui em TAPES não é diferente! Estamos aqui para prestar serviço! Queremos que as pessoas colaborem conosco e entendam o nosso serviço! E nos solicite através do telefone 190, quando necessário, a intervenção policial! Música 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 Música